E para falar sobre a situação dramática no Afeganistão e a crise humanitária na região, eu recebo agora o Líntio Vieira, que é embaixador do Brasil, no Paquistão. Segue conosco aqui também, participando desse Wall News edição da manhã. Embaixador, seja bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. A situação é dramática, como a gente vê aí nessas imagens que a nossa equipe colocou, separou aqui para a gente, não é? Já era uma situação dramática, que fica ainda pior. Agora, com essa ameaça constante de um possível novo ataque por parte do Estado Islâmico. Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso, embaixador? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, nós estamos acompanhando com preocupação. Existe uma declaração do nosso ministro do Estado das Relações Exteriores, em que o Brasil condena esses ataques, condena de forma veemente. De modo que a nossa posição aqui é no sentido de acompanhar o que está acontecendo, mas tendo uma visão de, se eu posso usar essa palavra, de condenação aos ataques terroristas. Paixador, é muito dramática a situação para os brasileiros que vivem no Afeganistão. Nós temos uma estimativa de quantos brasileiros vivem no Afeganistão. Como estão sendo tratados? Manifestaram esses brasileiros o desejo de deixar o país? Sim. Na realidade, alguns dias atrás, desde o momento em que houve a tomada de poder pelo Talibã, o Ministério colocou à disposição dos interessados dois telefones. Um telefone em Brasília e o telefone do nosso plantão consular, aqui na Embaixada em Islamabad. Fomos procurados por algumas pessoas, eu diria três nacionais afegãos que têm cidadania brasileira e que desejavam levar seus familiares ao Brasil. Essas pessoas estavam aqui no Afeganistão e conseguimos, até esse momento, evacuar uma família. Uma dessas famílias, que tem dois desses três brasileiros naturalizados, essa família conseguiu embarcar ontem. Então, estão já a caminho da Espanha, caminho seguro, já estão livres da ameaça de problema. Existe uma terceira família que ainda não conseguiu sair do Afeganistão. Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar a saída dessas pessoas e esperamos ter algum resultado positivo nos próximos dias. Eu não posso e não devo entrar em detalhes, mas estamos trabalhando para que eles estejam rapidamente num lugar seguro. Eu acrescentaria mais três brasileiros que são funcionários de uma organização humanitária internacional. Esses são brasileiros, cidadãos brasileiros natos, e que estão trabalhando no Afeganistão e manifestaram o desejo de permanecer no Afeganistão. Eu costumo dizer que os agentes humanitários são uma espécie muito peculiar de gente. Eles se dedicam profundamente às suas missões. Então, tem, além da minha admiração, o respaldo da embaixada, mas sabemos que eles pretendem continuar aqui. Acrescentaria um nacional brasileiro que nos procurou e depois não deu mais sinal de vida, apesar das nossas insistentes tentativas de contato. Eu não sei, não tenho informação sobre essa pessoa. As nossas autoridades em Brasília procuraram levantar o perfil, saber de quem se trata, mas não temos mais informações sobre isso. Esse é o quadro que nós temos no momento.